Não é um disparate ser diferente, cada um dá o seu melhor A gente quando nasce não escolhe parente, importante é o amor Ou se tu chegaste para a testa de frente, terá falta de pudor Se os meus reais estão indecentes, então dame o teu licor Criança não aumente, sorriso brilhante, pedras traz e mais suor, porque eu quero é ter amor Não é que jogar com esse lugar, posso jogar, nada de mudar Se a manhã, o sombra brilha, será que você vai, não é 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 que você vai Ontem tu pesaste, depois de encascar, foi amar no sabor, oh não Hoje tu chegaste, sorriso desfazes, esse fraco não senhor, não senhor Não é que você vai, 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 não Vesila, te posso chorar, nada de mudar E se a manhã, te sombra brilha, te negras que bachala E tu me deixou a lançar, não está A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti